Bom dia, hoje trago aqui um ambientador natural, que vocês podem fazer nas vossas casas, é extremamente económico, como vocês estão a ver, são folhas de louro, já secas, queimar folhas de louro em casa, traz benefícios surpreendentes, eu vou tirar aqui algumas, depois vou queimá-las numa latinha, que tenho aqui, convém ter cuidado. O louro em folhas é parte do nosso cotidiano, além de tempero, há uma outra ótima função para absorver os benefícios da sua folha. Então vamos queimar aqui uma folha, eu já tenho algumas folhas, este fogo intenso vai funcionar muito mais rápido do que o fogo branco, portanto não tenham medo. Ao queimar as folhas de louro, vou colocar aqui mais umas. E ao inalar o cheiro, não o fume em si, mas o cheiro, você se abre para uma série de benefícios impressionantes. Um deles, é a redução da ansiedade. A folha de louro contém um composto chamado linadol, existe até um estudo americano que descobriu que o linadol, diminui a ansiedade e aumenta a interação social. Já temos agora algum fume. em menos de 10 minutos após cheirar uma folha em chamas, o linadol começa a trabalhar. assim, temos um efeito ansiolítico, barato, um aromatizante desautorizante para o nosso ambiente familiar, bem baratinho. Existe um alívio respiratório, estas folhas contêm miso e osnol. Ambos os compostos possuem excelentes propriedades anti-inflamatórias e são de facto muito utilizados em terapia na redução da tensão da ansiedade. Quando nós queimamos estas folhas de louro, estes elementos espalham-se pelo ar. Uma vez inalados, eles vão reduzir qualquer inflamação respiratória. ideal para quem tem problemas de sinusite, rinite, asma. Então, volto a dizer que não é o fume em si, mas o cheirinho fica depois. Isto pode fazer maravilhas se você sofre de alergias ou tem um forte resfriado. Espero que tenham gostado desta dica. A minha parte é tudo, agradeço a vossa subscrição no canal e os vossos likes. Obrigada! Obrigada!